O Banco do Brasil lançou o Plano Safra 2021-2022. Vão ser destinados cerca de 135 bilhões de reais para financiar pequenos, médios e grandes produtores rurais. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia aqui em Brasília. Os 135 bilhões de reais significam mais dinheiro para o pequeno produtor, com os menores juros da praça, de 3 a 4,5% ao ano. Brasileiros como Walter, agricultor familiar do Vale do São Francisco, que aposta no financiamento facilitado para continuar produzindo. Isso é muito importante para que a gente continue na cadeia produtiva, produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do país. Mas os recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil contemplam todos os níveis do setor, inclusive a agroindústria, ação que deve gerar uma nova safra recorde no país. 300 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra 2021-2022. Eu acho que com todos esses apoios, e se São Pedro nos ajudar, com certeza nós podemos ter esse desafio realizado. No lançamento da safra 2021-2022, o Banco do Brasil também comemorou a marca inédita de 100 bilhões de reais em desembolsos de crédito rural da safra anterior. E as novidades para a agricultura não ficam por aqui. O Banco do BRICS vai oferecer condições atrativas para o armazenamento e projetos ambientais. São recursos de longo prazo que podem chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais para a construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável. O Brasil manteve os sinais vitais graças ao campo. Nós temos que agradecer ao Banco do Brasil e aos produtores rurais, porque o Brasil conseguiu se alimentar, manter as exportações graças ao campo. O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Obrigado. Obrigado.